E agora, com você, o mago da produtividade, mais um expert do Dicas Curtas. Quer multiplicar o seu tempo e aprender a utilizar as melhores ferramentas de produtividade? Então fique ligado nesse episódio que está começando agora! Tenha consciência que atualmente existem infinitos aplicativos que prometem um monte de coisas. Tem sempre um ao outro que agrega vários recursos possibilitando atender grandes necessidades. Há também muitas ferramentas que podem servir melhor para diferentes tipos de negócio. Para facilitar o seu trabalho de encontrar uma ferramenta interessante com foco no gerenciamento de projetos, eu reuni cinco aplicativos essenciais de produtividade. Estes, sem dúvidas, irão ajudar você e sua equipe a fazer um trabalho mais rápido e de forma prazerosa. Eu sou o Jefferson, expert de produtividade, e no podcast de hoje estarei apresentando cinco aplicativos para gerenciar projetos. Vamos lá? Está em busca de mais dicas e informações como esta, em formato de áudio, para ouvir aonde quiser, na academia, no carro, no ônibus ou no metrô? Conheça agora a plataforma que está revolucionando a forma como você consome dicas e informações. Chegou ao Brasil Dicas Curtas, um canal que conta com a presença de vários experts, que, assim como eu, semanalmente estarão disponibilizando, a você, valiosas dicas e informações que vão te ajudar nas diversas tarefas do seu dia a dia. Para encontrar nossos experts, você pode acessar o aplicativo podcast no seu dispositivo Apple ou pelo aplicativo de podcast de sua preferência em seu dispositivo Android. Pesquise por Dicas Curtas, tudo junto, e escolha o expert de sua preferência. Não deixe de acessar também nossa página www.dicascurtas.com.br e nossas redes sociais. Ah, não se esqueça de avaliar nossos podcasts no iTunes, deixando sempre sua avaliação e também seu comentário lá nas nossas redes sociais. Dicas curtas e fáceis de consumir. A primeira delas é o Evernote. Tome notas em todos os tipos de formato, texto, vídeo, áudio, imagem, documento. Compartilhar documentos com anotações e receber comentários, bem como até mesmo organizar contos. Para aqueles que vivem on the go, Evernote é o que você precisa. Pense em uma ferramenta com infinitas possibilidades de gestão, principalmente a possibilidade de você poder coordenar e centralizar um maior número de informações. Porque essa é a ideia, o Evernote tem até o elefante como símbolo da sua marca, identidade. Porque o elefante é o animal com maior memória, ele consegue ter uma memória muito grande. Então assim, por que a sua empresa não pode estar utilizando o Evernote para gerenciar documentos, financeiros, marketing? Aí você fala, ah Jefferson, a questão da segurança. É uma ferramenta totalmente segura, tá? Então você pode acessá-la em diversos dispositivos. Pode inserir uma senha, no caso no seu celular, você pode colocar um PIN e tal. E por aí também, pode colocar o acesso em duas fases. Então tem muitas possibilidades na ferramenta. Para quem utiliza muito equipes criativas, você pode estar interagindo bastante com o uso das post-its. A digitalização de documentos é bem legal. Cartão de visitas, gravações de áudio para reuniões de brainstorm. Ou no momento quando você está fazendo uma reunião com a equipe, né? Ou com um determinado cliente. Então assim, é muita coisa que você pode fazer dentro da ferramenta Evernote. Eu aqui realmente passo pinceladamente, até por causa do tempo. Mas para quem tiver mais interesse, pode entrar em contato comigo. Traz a sua necessidade. Eu vou dar os maiores caminhos, as maiores alternativas para você. Segunda das ferramentas da nossa lista de hoje é o Azendua. Essa poderosa ferramenta, ela permite que administradores convidem os membros da equipe ou parceiros para compor o famoso Workspace, né? Que é o espaço de trabalho. Que posteriormente pode trabalhar de forma colaborativa com os recursos disponibilizados na própria ferramenta. Então ela tem a integração com Evernote, com Drive, com Dropbox, Apps, Slack e infinitas outras possibilidades de ferramentas também que você pode imaginar. Pense você poder gerenciar lá o seu projeto, pode ter subprojetos, as tarefas. É incrível a forma como a ferramenta agrega essa questão de tarefas. Porque você pode colocar subtarefas, pode ter uma interação da sua equipe diretamente naquela tarefa. Ah, suponhamos lá, o Jefferson, ele é designado para ele a tarefa X. Mas logo quando o Jefferson concluir aquela tarefa, a Maria lá, ela tem que iniciar a tarefa dela. Então existe essas notificações, existe a forma do follow-up, né? De estar acompanhando aquele processo para agregar muito mais na usabilidade desse tipo de ferramenta, né? Do processo em si. Então assim, é uma ferramenta que te traz calendário, está agora para trazer também o visual dos boards, né? A não ser até o momento que você está vendo, escutando aqui o podcast. Mas até o momento, né? Que foi gravado esse podcast aqui, ele está, ainda está sendo feito o planejamento e a construção para ser lançado nos próximos dias, os boards. Então você pode ver as tarefas em formato de lista, de board, calendário. Você tem o anexo dos documentos, é uma ferramenta incrível, né? Você pode estar interagindo com sua equipe diretamente como se fosse uma rede social. Você pode mandar mensagens para a sua equipe. O uso do aplicativo é muito legal. A navegabilidade também é muito bacana, a praticidade do aplicativo. Então assim, recomendo também para vocês que tenham interesse. A equipe acima de três pessoas, acho interessante estar utilizando o Azendu. A próxima ferramenta é o nosso, nossa amiga aí, amigo, não sei, não sei, não é? Tudwish, né? Tudwish é uma ferramenta muito bacana também. Eu adoro o Tudwish, uso muito para uso pessoal. Pelas possibilidades que a ferramenta traz, pense aí você ter lembretes por horário ou lembretes por geolocalização. Ah, eu tenho ali que ter uma reunião com o cliente em tal local, mas no momento quando eu passar por aquele local eu preciso lembrar que eu tenho que comprar um material para o escritório ou que eu tenho que passar em uma loja antes para comprar um material para essa reunião específica. Então assim, você tem o lembrete por geolocalização do Tudwish, que é muito legal e recomendo para caramba para vocês. Então assim, dá uma olhada na ferramenta, ela tem um recurso muito clean, bem atrativo, a possibilidade de gestão de projetos por cores, eu tenho um karma que dá esse aumento de produtividade, agrega essa questão aí da motivação e da organização, estruturação das informações. O Tudwish, ele permite você compartilhar projetos, atribuir tarefas, gerenciar níveis prioritários de todo esse processo através de um aplicativo muito simples ao mesmo tempo, complexo, mesmo quando você está offline, então você pode estar utilizando a ferramenta. É possível estar definindo metas semanais, mensais, acompanhar o progresso dos projetos por cores, é ideal para consultores autônomos e pequenas equipes. Então recomendo muito se você se enquadra nesse perfil. Gostaria de convidar você para acessar o site da minha empresa, www.jeffpower.com, e conhecer um pouco sobre o meu trabalho. Se você precisa de uma apresentação no Prez ou no PowerPoint, ou simplesmente de um treinamento ou consultoria focando em ferramentas de produtividade, é só entrar em contato. Eu espero por você. Aceita um chocolate quente? Acessa lá, jeffpower.com. E dando continuidade agora à nossa lista, faltando mais duas ferramentas, qual será, qual será, qual será, vamos falar agora do Ores. O Ores é muito bacana, tá pessoal? Às vezes é necessário estar ciente do tempo gasto em determinados projetos, em determinadas tarefas, atividades, nesse trabalho, nesse processo de gestão de atividades, gestão pelo resultado. Então, o aplicativo Ores atende muito bem a essa necessidade. Ele possui um visual muito clean, bem intuitivo. Eu recomendo muito, principalmente para consultores e freelancers, que depende mais vezes do projeto, é cobrado por hora, então é bem interessante isso da ferramenta, pela necessidade de controlar o tempo. E a ferramenta, ela pode ser utilizada por diversos tipos de equipe também, tá? Jefferson, eu gostaria de, a minha equipe é maior, mas eu gostaria de saber até o tempo que está sendo dedicado em determinados projetos. Às vezes é uma agência, né? É uma agência de publicidade, é uma agência de modelos, é uma agência de desenvolvimento de produtos. Então, preciso saber como é que está o processo, o andamento desse gasto de energia. Então, é uma ferramenta bem interessante para você. E a última ferramenta, nada mais nada menos, que é o Cast. Não sei se vocês já viram falar, mas o Cast é um aplicativo para comunicação das equipes. Ele permite o envio de áudio, vídeo, imagens e textos. Você cria canais, acompanha o trabalho desenvolvido por colegas, dá feedback sobre um determinado projeto. Tudo isso através do seu próprio smartphone. Então, grandes empresas têm utilizado o Cast para coordenar e controlar essa comunicação interna da empresa. Empresas como L'Oreal, Microsoft, entre outros tipos de empresas também estão utilizando a ferramenta bastante para poder fazer essa interação pela comunicação mesmo, pela voz, pelo áudio, por imagens. Então, essa é a lista das ferramentas, das cinco ferramentas que eu indico, cinco aplicativos que eu indico para a gestão de projetos do seu negócio. Falei bem pincelado, bem por alto, mas assim, tem muitas possibilidades mesmo. Vai muito de acordo com o seu negócio, tá? Tem empresas que se dão muito bem com a ferramenta, mas às vezes o mesmo modelo, o mesmo segmento de empresa de um outro tipo de empresa, mas similar, aquela dali, não se adequa muito bem. Então, tem que ver uma outra ferramenta que vai se adequar. É muito importante porque você tem que entender a cultura do seu negócio, processos, ferramentas, o desenvolvimento da equipe, se são heavy users de aplicativos ou não, para poder estar utilizando essa demanda. Eu espero que tenha ajudado vocês nas dicas de hoje. Se precisar, pode mandar mensagem, estou sempre à disposição. E eu gostaria de saber de você, né? O que você achou dessas dicas, desses cinco aplicativos, recomenda algum, deixe o seu comentário. E muito obrigado por escutar o podcast de hoje. Até a próxima. Um abraço. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.